Boa tarde, seja bem-vindo. Vai falar das enzimas maravilhosas. Tudo ótimo. Nosso fisioterapeuta e também jornalista, né? Muito obrigado pelo convite. Sente-se, fique à vontade. Gostou do nosso cenário? Eu amei. Tá tudo lindo. Aí eu vou já sentar aqui pra conversar com você e vou convidar aqui o nosso boca-a-boca, Carlos Gaete, porque ele é a prova viva de que os resultados podem aparecer, basta você querer e fazer a junção com o tratamento correto, com a alimentação saudável, né? Exatamente, tem que aliar tudo. Sente-se, meu amor. Boa tarde, bem-vindo. Agora eu posso sentar. Aí agora, quando eu tiver assim duas pessoas, eu vou botar frente a frente. Isso, frente a frente. E aqui vai ser de frente com o Mônica, tá bom? Tudo de bom. É, a intenção foi essa. Você não tava esperando por isso, já já vou servir você com a banana, né? Todos nós aqui pra gente comer as frutinhas, que é saudável. Banana tem potássio, acaba com questão de câimbras, que você sofria muito com as câimbras. E tudo vai amenizando quando a gente perde peso, né? Exatamente. E pra quem não conhece o Marcelo, vai lá no Instagram, porque quem conhece tá assim encantado. O antes do Marcelo, que maravilha que você tá. Você rejuvenesceu, né? Você tá com a pele maravilhosa. E tudo isso faz parte desse processo maravilhoso de emagrecimento, que pode ser ajudado, gente, com diversos fatores. Que é uma das formas de ajudar. Aí são as enzimas, né? Que é uma maravilha. E não dói. São componentes que trabalham juntos pra manter o equilíbrio energético, ó. De dentro pra fora. E garantir que o seu corpo receba nutrientes necessários. E os resultados visíveis já nas primeiras semanas. Esse é o nosso quadro. A saúde e vida dessa terça-feira, com o fisioterapeuta dermatofuncional, Marcelo Fontenelle. E você não sai daí. Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu acho que eu não falei nada que fosse a mais ou a menos. Tudo ok? Exatamente. Ok. Olha aí. E aí a gente sabe que as enzimas vieram pra fazer um diferencial. No mundo da estética, a gente pode dizer, porque é um complemento já com o que a gente vem fazendo em termos de atividade física, com alimentação balanceada. Tudo isso tem que andar junto. Exatamente. É muito importante sempre aliar o tratamento das enzimas com a atividade física e com a alimentação saudável. Porque elas apenas potencializam aquilo de bom que você já está fazendo. Eu costumo sempre falar que na estética não existe milagre. Não. É preciso aliar sempre o tratamento da clínica com as rotinas saudáveis em casa. E tem que ter a consciência, né? Exatamente. Sempre falo que metade do resultado depende muito do paciente fazendo atividade física, alimentação balanceada e a outra metade responsabilidade da clínica. Porque não tem como dar erro se tudo for feito da forma correta. Verdade. Porque tem comprovações científicas que as enzimas funcionam, são elaboradas por laboratórios renovados, são testados e aprovados pela Anvisa e tem comprovações científicas. E nisso existem, como você falou no início do programa, vários tipos de enzimas. Inclusive essa especificamente é inibidora de apetite que estamos aplicando no Gaete. Olha aí. O Gaete, ele conseguiu reduzir a fome. No TikTok dele, que eu não posso mostrar porque são cenas fortes assim, porque mostra algumas partes dele, né, Índia? Aqui nessa região. Porque no bumbum é melhor pra aplicar porque tem mais fofinho e também o processo age mais rápido, né? É. Nesse caso específico da inibidora de apetite tem que ser mesmo uma aplicação intramuscular. Intramuscular. Porque ela é chamada também de enzima metabólica, porque ela age em todo o organismo. Por exemplo, ela tem algumas substâncias como a L-carnitina, que é presente na maioria das enzimas pra gordura localizada, que age na oxidação da gordura. Ela provoca uma queima mais rápida da gordura do corpo de uma forma geral e previne, aliás, conserva a saúde muscular. Ou seja, a recuperação muscular após o treino é mais rápida, então isso também ajuda muito. Tem a L-fenilalamina, que é outra substância presente nessa enzima inibidora de apetite, onde ela também combate especificamente os sintomas da compulsão alimentar. E me diz uma coisa. A alivinha do estresse, a ansiedade. A gordura localizada ali também, que vai acelerando esse processo. Pode... Não tá, acho que fica entendendo aqui. Ele vai através da urina, como é que é eliminado também? A gordura, como muita gente pensa, não sai pela urina, nem pelas fezes e muito menos pelo suor. A gordura sai pelo metabolismo, porque aquela gordura eliminada pelas enzimas vai pra corrente sanguínea. Então ela sai com a queima de calorias, com a queima de gordura. Isso. Com a queima de gordura. Tô vendo aí, inclusive, ali é um paciente na barriga, né? Sim. Muita gente tem medo dessas aplicações, mas você pode observar que as agulhas são extremamente curtas e extremamente finas. E na própria composição da enzima tem lidocaina, que é um tipo de anestésico. Então é uma aplicação super confortável e segura. E nesse caso aí, a aplicação tá sendo intradérmica, porque me parece que tá sendo pra flacidez. Essa aplicação específica. É a que eu faço pro braço. Exatamente. Porque com o emagrecimento vem também a flacidez, que andam juntas, infelizmente, principalmente quando a gente passa dos 30 anos de idade. E aí precisa que a gente faça essa aplicação realmente das enzimas em locais específicos onde tem ainda uma certa flacidez. Né, Marcelo? Muitos pacientes têm vontade de fazer o tratamento com enzimas porque sabem da eficácia. Como você falou, na primeira semana já tem resultados bem visíveis. Mas tem algumas contraindicações. Tem contraindicações absolutas, no caso de gestantes, né? E pessoas que têm alergia a frutos do mar. E tem as contraindicações relativas. Por exemplo, quem tem diabetes, hipertensão, com taxas alteradas, não podem fazer. Por isso tem que procurar pra um profissional como o Marcelo, que tem responsabilidade, que tem uma formação pra isso, né? E tem que fazer também uma avaliação, não é só chegar, comprar o pacote exibido na internet e fazer. Por exemplo, no caso do Gaete, eu poderia, por exemplo, se fosse em qualquer outro lugar, assim, um lugar que não tenha cuidado, já chegaria e aplicaria as enzimas pra gordura localizada. Mas por conta do peso dele, que já tá, é obesidade, Gaete, já? É. Obesidade, você não pode aplicar a enzima pra gordura localizada. É por isso que eu comecei com a enzima inibidora de apetite. Porque quando ele der uma reduzida mais no peso, aí sim a gente vai focar na gordura localizada. Olha, a gente vai falar aqui também sobre os cuidados antes e depois, mas eu quero mostrar aqui esse paciente, olha aí ele chegando, né? Mostra aqui a imagem, ó. Ele chegou igual um potinho de mel, ó. Isso aqui já tem o quê? Um mês, Ed? Exatamente um mês, é. Aí tomou o chazinho, que é pra... É um chá detox, maçã, canela e cravo, pra poder acelerar o metabolismo. Muito bonito, aí ele já foi mostrando em todos os detalhes, né? Isso. Do chá, que faz bem, conversou, tirou todo o estresse, né? Trabalha duro de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E olha que coisa mais fofa da vida. Nosso potinho de mel vai virar agora um vidrinho de mel muito pequeno, né, Gaete? Não vai ser mais potinho. E essa manta, me conta da manta, né? Aí a gente associa com as enzimas equipamentos. A manta térmica detox, no caso dessa, é corpo todo. Já é comprovado cientificamente que, por conta da temperatura, o corpo faz uma homeostase. O que é isso? O organismo vai tentar colocar a temperatura do corpo parecida com a temperatura que está na manta. Com isso, você gasta energia e perde calorias. Eu quero ouvir o que o Gaete tem a dizer. Vai lá, solta o som, DJ. A gente começa pelo detox do chazinho. Um chá de maçã, cravo e canela. Uma delícia, gente. Depois daquele chazinho, eu venho pra dentro dessa manta térmica que o Marcelo está finalizando aqui. Eu vou passar uns minutinhos, porque ele vai tirar de mim aquela retenção líquida e as toxinas do corpo que se acumularam durante a semana. Agora a gente vai pra mais um procedimento, que é a massagem modeladora a vácuo, que é justamente isso que ele está fazendo nesse momento. E agora ele está aplicando a enzima que inibe fome. Então, com essa aplicação nos dois lados do glúteo, eu já garanto ali que durante a semana não vou ter aquela fome exacerbada. Não é, Marcelo? Exatamente. É isso aí. Não dói nada. E realmente a gente... Mentira. Não sente... Ai! Mas ele... Eu já tomei e não dói não, Gaet. Gaet, conta essa história direito. Você tem que relaxar. Não, mas enfim. Cada um tem o livre aí da sua dor, né? É verdade. Mas enfim, só em você estar cuidando de você mesmo, se preocupando com o interno e o externo, vai ser sucesso nacional. Eu estava até falando hoje sobre não é só você treinar, por exemplo, por estética, por beleza. É por uma questão de você estar bem por dentro, eliminar aquela coisa, a ansiedade. Todos nós somos muito ansiosos, né? E tudo é correria do dia a dia. Então você acaba liberando muita coisa boa ali. E também, Mônica, já é comprovado cientificamente que quanto mais força muscular você tiver, mais longevidade você terá, mais anos de vida. Então músculo é vida, treino é vida, alimentação saudável. Você tem que encarar a alimentação saudável e os hábitos de fazer atividade física como se fossem medicamentos naturais obrigatórios para você fazer todos os dias. É. No caso do Gaete, por exemplo, como o objetivo dele é emagrecimento e o profissional do emagrecimento é nutricionista, nós incluímos no nosso plano do Gaete, um nutricionista especializado em nutrição estética e desportiva, onde está sendo feito um acompanhamento multiprofissional. É, e o Pia, ela até veio aqui, que é essa nutricionista maravilhosa aqui, né? Doutora Laísa Lima. Laísa Lima, né? Que participou aqui do nosso programa. Inclusive, quem quiser conferir a entrevista, está aí no nosso Instagram do PGM, pode entrar. Ela fala sobre todos esses quesitos, todos esses detalhes. E quem estiver interessado em, não só fazer aplicação de enzimas, como outros cuidados, né? Facial, corporal, você está disponível através das redes sociais, do contato que a gente vai deixar agora aí no vídeo, né? Fala pra gente um pouco mais do que a clínica oferece. Bom, nós temos tratamentos faciais como limpeza de pele, onde é um tratamento coringa, que eu acho, antes de qualquer outro procedimento facial, porque vai desobstruir os poros, deixar a pele mais oxigenada, respirando. A fisiologia funcionando normal pra poder receber outros tratamentos, pra ficar mais eficaz. Temos rejuvenescimento facial, com radiofrequência, peelings. Também tem harmonização facial, onde fazemos botox, bioestimuladora de colágeno, preenchimentos. É uma maravilha. Tem o PDRN, que hoje é uma técnica coreana, que é uma aplicação mesmo. Aplicação mesmo. É uma técnica nova coreana, que os artistas estão usando muito no país, pra rejuvenescimento. Ótimo. De forma global. E fazemos tratamentos corporais pra gordura localizada e também pra mais volume dos glúteos, que é o protocolo glúteo max. Ótimo, pra quem ainda vai aí, tem gente que prefere viajar em agosto do que em julho, pra ir num período mais clean, né? E aí é uma ótima oportunidade pra deixar o bumbum em dia. Eu vou lá, viu? Pra quem quer se preparar pra dezembro, festividades, final de ano, viajar no Réveillon, a época de começar é agora. Pra quando chegar na época tá tudo ok. E, Gaete, você é a prova viva de que nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. Comecei, mudei. Eu tava dizendo, no Marcelo, minha fome diminuiu muito. Aquela ansiedade, passou. E também eu ganhei saúde. Nunca mais adoeci. Eu não sei o que é adoecer. Tem uns dois meses que foi justamente quando eu comecei o processo, né? E aliei tudo com atividade física e boa alimentação. Com certeza também a qualidade do sono melhorou. Sim. Mais disposição no dia a dia. Justamente. Então, ó, palmas até a gente dizer pra você. E pra você, eu tiro o chapéu. Obrigado. E volte sempre trazendo mais e mais novidades pra gente, né? Levando aí cada vez mais qualidade de vida e saúde pras pessoas aqui do Pode Entrar. Muito obrigado pelo convite, pra mim. Uma oportunidade muito boa. que eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de mostrar o trabalho e a importância das pessoas de casa saberem a diferença entre as enzimas, que as enzimas não são todas iguais. Tem pra gordura localizada, flacidez, tem pra melasma, cicatriz de acne. Eu posso falar que eu já fiz aplicação tanto pra celulite, como pra gordura localizada, como também já fiz pra flacidez, né? Exatamente. Até pra umbigo choroso, que chama, né? Porque eu tive uma época, eu fiz uma cirurgia de apendicite. O seu umbigo choroso? É umbigo triste. É umbigo triste. Ele cai. O meu umbigo era normalzinho, né? Aí o que que acontece? Eu, de repente, tive uma crise de apendicite e aí eu fui pra cirurgia, né? Tem que tirar logo a pence, né? E aí foi pelo umbigo a cirurgia, que é a vídeo, por vídeo a cirurgia. E aí o umbigo, na cicatrização, ele ficou triste, chamado de umbigo choroso ou umbigo triste. E aí vem com os procedimentos estéticos, só ele resolve, que é a enzima combinada com uma radiofrequência. Eu tô quase com o Marcelo Continelli, né? E aí eu fiz, e o umbigo tá ficando feliz. Ele tá ficando feliz. Agora, eu não sabia que existia pra melasma, é a primeira vez que eu tô. Sim, tem pra melasma. Tem pra melasma, mas fica a 13 de acne e olheiras. Olheiras. Tem pra terapia capilar também. Meu amor, tem jeito pra tudo, só precisa a gente ter realmente, como a gente diz, é o dinheiro pra poder dar. E o tipo de aplicação são diferentes. Tem a intradérmica, que é aquela que a gente viu no vídeo. Sim. Que é bem superficial, subcutânea, que é diretamente tecido gorduroso, tem a intramuscular, que é a que você tá fazendo pra inibidora de apetite. Tem as metabólicas, que além de inibir o apetite, vai acelerar o metabolismo, é algo mais complexo também. E tem até aquelas pra definição abdominal, que é aplicada diretamente no músculo. Que é hipertrofia, né? Não, essa é pra definição abdominal. Ah, ela tem? Só pra fazer aquele HD. Ah, eu já quero. Pra deixar os domínios no abdômen. Já quero. Hipertrofia, que é o BCAA, que é aplicado diretamente no músculo, ou pode ser de forma global, pra ganhar massa muscular de forma global. Ó, ótimo. Arrasou. Não, já quero. Não, fica bem que a gente vai já começar.